Música Nesse Tende Direito eu tenho a honra de receber Everton, produtor da Mate Produções, mas ele não está aqui para falar sobre produção de áudio e vídeo, nem dos filmes, nem de nada, só do livro O Preço da Injustiça. Everton, obrigado pela presença na Tende Direito. Foi um prazer estar aqui, fiquei muito impressionado contigo e aonde eu te encontrei. Então foi, a gente sente segurança de poder trabalhar com pessoas assim, então, sinceridade, segurança, enfim, foi uma surpresa muito grata de encontrar. Que bom, surpresas boas são sempre muito boas. E eu estava lendo o seu livro, e nós nos encontramos, e nesse encontro eu vi ali um gaúcho clamando por justiça. Num momento onde a gente tem tanta empatia aos gaúchos. É verdade. E eu tive empatia a você da história que você me contou em cinco minutos e eu fiquei chocado. Então hoje a gente traz aqui o Entendi Direito, aonde é um canal que a gente tenta decifrar os juridiquês da melhor maneira possível e clamar por justiça por todos. Eu clamo muito por justiça, não tenho medo de absolutamente ninguém, nem de nada, nem de tribunal e nem do tribunal popular, que é o povo que julga da internet. Mas que julguem. Perfeito. Mas eu quero saber, o livro Preço da Injustiça. É, na verdade pode ser Preço da Justiça ou Preço da Injustiça. Sim. Pode reparar que o índio está manchado de sangue. Sim. Aí. Então... Esse livro aqui. Podem encontrá-los aí. Onde é que a gente pode encontrar esse livro? É mais aí, por enquanto, na internet. Livraria está entrando daqui a pouquinho. Ótimo. Mas é na Bremen Editora. Bremen Editora. Exatamente. Tem um livro lá, que a gente já fez uma quantidade grande, porque a primeira saída foi imediata. Ótimo. Então, já estamos na segunda edição, fazendo a segunda edição. Isso é bom. É bom. Isso é muito bom. Enfim, o livro foi um clamor. Bom, o que é que acontece? Nós fomos indevidamente presos durante sete meses. Presos por uma organização criminosa, que meu advogado falou para não chamar de milícia. Eu sou proibido de usar essa palavra, mas que eu acho que é. Aliás, eu tenho certeza que é. Mas eu não posso falar essa palavra. Tá bom. Não falaremos, então. Eu não falaremos essa palavra. Você foi preso por uma milícia. Por uma milícia. Muito bem. Mas preso por uma milícia? Caramba. Então, você foi sequestrado por indivíduos? Praticamente. Praticamente isso. Nós estávamos fazendo o primeiro filme feito só por drones no mundo. Então, era um filme, assim, realmente meio louco, porque os drones não eram só as câmeras. A gente não tinha câmera. Todas as imagens eram feitas pelos drones. Mas eles eram também personagens. Então, era um filme, assim, bem Marvel, ao nível de Brasil. Isso chamou atenção muito da DJI, que é a fábrica de drones que nós usamos. É a DJI, para quem não conhece. É o DJI. É o DJI. E que faz quatro de cada cinco drones do mundo. Eles são chineses. O Comitê Comercial China-Brasil nos procurou e quase que nos ofertou uma pequena ajuda de custo de oito milhões de reais. Com filme, praticamente... Espera aí. Calma aí, pô. Calma aí. Sim. Uma pequena ajuda de oito milhões de reais. Tá bom. Com filme, 80% feito. Uau. Só estavam faltando duas cenas que eram cenas de muito impacto. Inclusive, numa delas, eu ia ter que pular de parapente controlando o drone que estava filmando mais a delta na frente. Então, a gente está fazendo esse tipo de maluquice, né? Então, eu achei... E está no livro. Está no livro. E é extremamente interessante. E eu achei a cena fantástica. Eu gostaria de vê-la. Você estaria num parapente... Controlando o drone para fazer as cenas. E seguindo asas deltas na frente numa fuga. Então, depois de um tiroteio, uma perseguição, uma luta e um Muay Thai, então, realmente, o filme era... Ação. Ação. Isso seria uma baita de uma produção, uma coisa incrível, linda, maravilhosa. O que seria? Não vai sair? Vai, mas talvez até maior. Só que a gente vai ter que colocar algumas coisas na frente. Daí, iremos fazer esse caiais, que é o nome, inclusive, da empresa, né? Mas surgiu uma solução financeira para a gente fazer o 777. Antes... Sete povos, sete pedras e sete chácaras. Deixa eu mostrar também aqui esse livro. Que, inclusive, também, no livro O Preço da Justiça ou Injustiça, também é citado. Sempre que a gente for produzir um filme, nós estamos produzindo o primeiro livro. Ótimo. Para abrir a ponte. Então, nós estávamos com essa pequena oferta de 8 milhões de reais para ajudar a fazer o filme. Já estávamos aprovados na Cine com 2,5. Estávamos aprovados em Niterói com 500 mil. A gente estava bem de dinheiro. Para um filme que eu já tinha bancado, eu estava praticamente pronto. Mas nós paramos o MAC. O MAC é o museu, o disco voador do Oscar Niemeyer, lá em Niterói. Parou. Fecharam o MAC só para a gente. Mas eu estava com uma equipe muito reduzida. Eu já passei dos 28 anos, embora não pareça. E eu estava realmente muito cansado, dois dias sem dormir, sem comer. E eu tive um meio que pré-desmaio na frente do pessoal da China. Daí eles exigiram uma solução de continuidade, caso alguma coisa não estivesse bem para terminar o filme. E eu fiz uma procuração para o meu diretor Marcos, que inclusive você conheceste. E para a Carol, que era a nossa protagonista, que é bem descrita nesse... Bem descrita nua e cruamente. Nua e cruamente. Literalmente. Literalmente. Está no livro. Inclusive com fotos dela. Com fotos e pinturas, porque você também é artista plástica. Eu também brinco um pouquinho nas artes plásticas. Na verdade, eu conheci Carol, ela se oferecendo para ser modelo de um quadro meu. E chegou até acontecer o quadro. Mas, enfim. A procuração foi feita, só que a procuração foi solidária. Precisaria as duas assinaturas. E ainda tinha outro detalhe, que ela não sabia que a pessoa, depois de morta, a procuração perde o valor. Então, achando que eu já estava com o dinheiro, todo esse dinheiro em conta, porque eu sempre fui muito seguro com o dinheiro, então achou que eu já tinha o dinheiro. Daí resolveram me envenenar. Eu não sei exatamente com que tipo de substância. Mas eu comecei a ter tonturas, desmaios, tonturas, desmaios. E como a gente estava no meio da pandemia, a gente evitava ir ao hospital. Era uma coisa assim, proibida. Até que um dia resolveram botar algo na minha comida e eu desmaiei. Daí elas saíram e me deixaram desmaiado no chão. Vamos contextualizar só um pouco e puxando. Essa Carol é uma menina que não morava em Niterói. Volta Redonda. Volta Redonda. Ela, então, lhe procura para que você fizesse, então, e ajudasse com ensaios para um quadro. Você, como artista plástico, e também fazia alguns workshops para... Ela se ofereceu para fazer workshops de fotografia de no artístico. Eu já tinha ido no workshop, ainda aí foi fácil para mim fazer o link com o pessoal que fazia regularmente isso. Entendi. Aí essa moça aparece e lhe pede ajuda para que você pudesse colocá-la nessa situação. Ela entra na sua vida por aí, até que ela consegue de você uma procuração para que, no momento em que você não pudesse fazer a gestão daquele projeto, ela poderia fazer a gestão desse projeto. É, e havia... Ela achou que uma procuração não... Ela não tinha grandes conhecimentos, né? Então, achou que, tendo a procuração solidária ou não, ela teria o poder sobre aquilo. Ela depreendeu o Marco junto comigo. Mas aí, o que aconteceu? Cai lá e eu falei no zap da empresa, vou fazer um exame médico. Aí ia ser descoberto que eu já havia sido envenenado. Ela se juntou com outras duas. Uma delas era amante de um delegado da 35DP lá em Campo Grande. Olha, em Niterói e Campo Grande. É outro fuso horário, inclusive. Para quem não é do Rio de Janeiro... São 80 quilômetros. São 80 quilômetros e uma distância não percorrida em menos de três horas. Então, foram para Campo Grande, mas Campo Grande era a base do tal do... Não pode falar essa palavra. É policial. Sim. Então, não pode falar aquela palavra que começa por M. Ah, tá. Não pode falar miliciano. É, não pode falar isso. Então, tem que falar policial. E eles simplesmente, nessa madrugada, invadiram o nosso estúdio, alegando caça de privado delas. Peraí, não toemos. Então, você está em Niterói. Sim. Um delegado de polícia regional, delegacia de Campo Grande. Isso. Se desloca a Niterói. Com uma equipe completa. Não, é com duas... É, porque a gente tem que colocar isso. São seis policiais. Então, não. Porque você sabe da história. Eu já li, entendeu? Mas me causa espécie. Então, um delegado de Campo Grande, município distinto de Niterói. Ah, mas ele é um delegado estadual. E muito longe. Mas bastante distante. Existe, inclusive, uma poça enorme. Se não houvesse uma ponte, seria intransponível. Então, esse delegado de polícia, com a equipe, pronta, vai até Niterói, ao teu estúdio, e fala que você estava com pessoas sob caça de privado. Detalhe, eram dois apartamentos. Um apartamento era do estúdio, o outro foi cedido para essas noças. E ficavam sozinhas lá, ninguém ficava com elas. Tinha o chave da portaria, do apartamento nosso, tinha o apartamento daquele. Era um terceiro andar de frente para a rua, janelão. Tinha um telefone celular o tempo todo. Sábado, domingo, iam para praias, iam para boates, namorados, viajavam. E, incrível, elas usavam os telefones celulares da empresa para fazer os seus Instagrams. Essa foi a parte engraçada. Porque cada drone tinha um telefone celular. Agora, os drones mais atuais, eles já vêm com tela própria. Mas a gente enxergava a imagem do drone no telefone celular. Sim, naqueles Phantom, que a gente brincou já, você usava o seu próprio telefone celular para ter a tela. Exatamente. Os mais atuais já têm uma tela. Já têm uma tela própria. Mas, naquele tempo, a gente já usava 5G. Muito antes o Brasil ter 5G, porque os drones já exigiam 5G. Então, eram telefones celulares grandes, com boa memória, com boa estrutura. E elas faziam os seus Instagrams ali. O policial chegou e levou todos os telefones celulares. Elas perderam os acessos aos telefones celulares e aos Instagrams. Quem tiver curiosidade ainda está no ar. Eu lembro de um ou dois de cabeça. Modelo.carol.mendonca. Mendonça, não sei se você se diria. Vocês vão ver a imagem de uma pessoa em cárcere privado. Em praia, viagem... Calvoso, ajuda nós aí. Bota o Instagram da Carol aí. É arroba... Não, é arroba modelo.carol.mendonca. O Calvoso vai colocar aqui para a gente aqui. Para o pessoal... Vocês vão ver o que é o Instagram de uma pessoa em cárcere privado. É, porque inclusive dá para ver a data debaixo das fotos do momento que a gente está falando. Isso. Que estaria em cárcere privado para ver que é facilmente detectável que a pessoa não estaria, então, em cárcere privado. Então, alegaram que eu violentava as duas moças todos os dias, várias vezes. Menos dezoito anos eu tinha... Mas que... Com a crença sexual. Que incrivelante. Que crença terona. Várias vezes. Várias vezes as duas. Pô, velho, me passa aí a receita do que você está comendo, porque eu estou com 50. Nem cara essa roubada, não. Está muito forte, velho. Não, mas era... Alegações estão... Ela fez duas revistas... Não, mas eu refaço. Ah, eu devia ter trazido as revistas aqui. Ninguém me lembrou de trazer as revistas. Mas eu refaço aqui. Eu refaço aqui. Vamos lá. Ela fez duas revistas masculinas. Instagram dela? É arroba modelo.carol.mendonca. Ela fez duas revistas masculinas. E no Instagram, inclusive, está lá ela no lançamento da revista. Tá? Quer dizer... No dia que ela estava em cárcere privado. No dia que estava em cárcere privado. Ah, tá. 400 pessoas, ela saindo de limousine, atirando beijo para todo mundo. E ela... Nós estamos no país da justiça. Da justiça. Será que ela não estava em saidinha, não? Não, talvez, tá? Talvez tivesse. Porque ela estava em cárcere, ela podia entrar na saidinha, né? Mas o incrível, a cara de pau, que ela falou que ela não sabia que as fotos dela estavam sendo usadas pela revista, quando a empresa dela, que era a Veso, contratou a empresa Maximus para fazer a revista dela e ela foi no lançamento da revista. Mas isso foi uma atitude sua, em determinado momento, quando ela vem para Niterói para trabalhar com você, você fala com ela, cria, então, uma microempresa, onde você vai ser empresário, onde você vai poder... E não foi nem micro, foi média. Média empresa, não foi nem microempresa. Foi uma empresa de porte médio, onde você pediu para ela que constituísse a sociedade para que ela pudesse, inclusive, celebrar contratos com outra empresa ou com outras empresas, para ela fazer produção de eventos, captação... Não, inclusive, era a empresa dela que fazia o casting para os nossos filmes. Então, ela era a empresa que contratava, junto com a sua empresa, ela fornecia para você modelos e outras pessoas... Modelos, atores, etc., era ela que fazia a seleção para a gente. Tá certo. E isso era cárcere privado. Então, isso é difícil de entender, de colocar um crime aí, mas vamos lá, vamos tentar. Não, mas daí, o que acontece? Como elas acharam que eu já estava com o dinheiro todo, e na cabeça burra delas, me eliminando ou me deixando inválido ou qualquer coisa parecida, ela pegaria a procuração, iria lá no Banco Santander e conseguiria resgatar todo aquele dinheiro, acharam que isso iria funcionar. Daí, como eu falei que iria fazer um exame médico, eles tiveram que tomar a solução em 24 horas ali, junto a esses policiais que eu não posso dizer que são milicianos. Sim, não diga. Isso é uma coisa contra... Não diga. Instrução não diga de são milicianos. Não diga de são milicianos, por favor. E, simplesmente, foi isso. Entraram, nos roubaram. Levar telefone celular para fazer investigação ainda vai. Sim. Levar os computadores para fazer investigação ainda vai. Agora, me instruem o que o microfone BOOM tem para ser investigado. O que uma impressora tem para ser investigada. O que o no-break tem para ser investigado. E o que o meu liquidificador novo, que estava chegado na caixa, tem que ser levado para ser investigado. Interessante que nada disso foi dado a entrada da delegacia. Sumiu. Então, equipamentos foram retirados. Foram roubados. Então, vamos colocar, vamos ser gentis. A pessoa que está nos escutando agora, não entende direito, ele que tome as suas, ele que tome as suas, ele que tome as suas, ele que tome as suas e tire as suas conclusões. Então, equipamentos foram retirados do seu estúdio, da tua casa, e não deram entrada, não existe um hall. Não. E se alguém tem dúvida, pode entrar na Globo, especialmente na Record, no dia 23 de março, a data da prisão. Então, Calvoso, por favor, coloca aí a data para a gente, aqui embaixo, dia 23 de março de 2000 e 22, em reportagens da Record. Record, da Globo, da Blonde. Então, faz uma busca lá de Everton, Maate. 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 É, Maate é o nome da empresa. Então, é, mas M-A-A-T. É, Maate. Não, M-A-T-T-E. M-A-T-T-E. Isso. Então, tá. Então, M-A-T-T-E. Então, até hoje a gente é esculachado na imprensa e, por causa disso, estão sendo todas as aulas processadas. É, que quando nós saímos, nós passamos orientação para eles, mas eles não se retrataram. Tá, mas então a gente está num momento onde adentram ao teu estúdio, ao teu apartamento e te prendem. A mim e toda a minha equipe. Toda a sua equipe. E vocês ficam sete meses presos. Isso. Mas a alegação, então, foi de cárcere privado. Cárcere privado, estupro de vulnerável, mau uso de fotos. Estupro de vulnerável. Quantos anos tinham essas moças? A mais nova tinha 27. Peraí. 27, 29 e 35. Pode falar, direção. Hã? Caramba, velho. Mas peraí. Não, vamos lá. Quem tem vulnerável... Quantos anos você tem, Everton? Desculpa. Agora eu fiz 65. Fiz 65. Mas a partir de 60 você já é idoso. Sim. A lei já diz. A partir de 60 você é idoso. Falta 10 para mim. Mas uma pessoa de 27 anos é vulnerável. Não vou nem pedir ajuda aos universitários, mas a vulnerabilidade de alguém se dá por incapacidade total ou temporária de suas faculdades, a não ser quando existe menoridade penal. Sim. Se não existe essas formas, se são pessoas capazes, não são pessoas que estão sob curatela, tutela ou estão gravemente adoentados ou têm por ela qualquer tipo de enfermidade que Mas a alegação policial foi essa? Mas, bicho, é o Nath morto. É o crime impossível. É o crime impossível. Não, mas a coisa foi muito... Como foi orquestrada, assim, de um dia para outro, foi muito mal agembrada. Primeira coisa, recolheram os telefones celulares. Eu citei um Instagram, tem vários no livro, tem uns oito Instagrams delas. O Calvoso vai brincar. Tem outra, era cantora.carol.mendonca, que ela também estava começando a cantar. Então, tem vários. O livro cita todos eles. Tem até um Instagram internacional. Instagram internacional. É. Chique demais. O Calvoso vai colocar todos os Instagrams, que ele vai espalhando aqui, ele vai colocando todos esses Instagrams aí para a gente conhecer essa pessoa que, então, lhe imputa o crime de estupro de vulnerável de uma mulher de 27 anos. Com várias ações diárias contra ela e a Luana. Eu, sozinho, cometia esse tipo de coisa. Ela não morava nem naquele apartamento, morava no apartamento da frente. Eu devia sair voando e entrar lá e fazer isso. É, porque você pilota drone, né? Então, você poderia montar num drone e voar até lá. Quer dizer... Meu Deus do céu. Agora, a coisa não para aí. Eles levaram tudo da gente e fizeram tortura comigo e com o Marco. Nós fomos mantidos 46 horas sem um grão de arroz, 24 horas sem água. Mas, espera aí. A gente sempre fala que tem a nossa audiência de custódia em 24 horas após uma prisão em flagrante. Não foi lhe dada a oportunidade da audiência de custódia? Quatro dias depois. Espera aí. Então, meu diretor, você também é advogado. Então, se eu estiver falando alguma coisa de errado, você grita comigo no ouvido. Me xinga. Então, me xinga se eu estiver falando alguma coisa de errado. Espera aí. A prisão, alguém preso em flagrante deverá ter em 24 horas após a sua prisão. Se eu estiver falando alguma coisa de errado, me puna, por favor. Ela tem que ser apresentada a um juiz para demonstrar se existe alguma ilegalidade naquela prisão. Então, não existe pré-julgamento. Estou falando alguma coisa de errado, meu diretor? Não, né? Nós ficamos 46 horas em delegacia sem alimentação nenhuma. Nenhuma. E 24 horas sem água. E detalhe, eu saí do meu estúdio. Eu tinha chinelo, sandália, sapato, tudo. Me obrigaram a sair descalço para eu pisar naquela sujeira toda e adoecer e ter algum problema. Tem imagens minhas saindo descalço ali. Quer dizer, todo um processo de tortura que foi executado. E tudo isso está registrado? Está tudo registrado em vídeo pelos policiais. Uau. Eles se filmaram, nos prenderam nessas condições. Então, não é uma coisa discutível. Tem filme sobre isso. Depois disso, nós fomos levados para Benfica, onde é a entrada do sistema prisional. Dois dias depois, nós entramos numa audiência... Bom, detalhe. Nós tentamos falar com o delegado. Por exemplo, abre o telefone celular e vai ver que nada disso existe. Graças a Deus, ele não quis nos ouvir. Porque se ele ouvisse, ele iria destruir os telefones celulares. Meu Deus do céu. Porque mostrasse as provas que aquilo ali tudo era mentira, a intenção não era absolutamente fazer a justiça. Então, ele iria destruir os nossos telefones celulares. Bom, dizem que nós assinamos uma confissão. Fizeram a gente assinar uma coisa numa telinha, para verificar se era a nossa assinatura, se éramos nós mesmos. E eles printaram uma confissão com aquela assinatura. Então, vamos só... Houve uma fraude ali. Vamos só também agora fazer uma pausa, para a gente poder colocar as pessoas que estão falando e estão nos escutando de outras partes do Brasil, e também fora do Brasil, mas para identificar como é feita a situação na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Quando você vai dar qualquer tipo de depoimento, ao final do depoimento, é lhe dado uma tela pequena e uma caneta, aonde você assina, mais ou menos como digitalmente seria, mas não é uma assinatura, entre aspas, digital, mas uma assinatura que você faz, abaixo do seu nome, e ela vai estar ali, impressa naquilo que foi feito. Só que eu não dei declaração nenhuma. Só que aquela declaração. E nos fizeram ali uma confissão, como nós tivéssemos confessado aquilo que nos era acusado. Que, aliás, eu nem li. Nós só fizemos, ficamos sabendo as acusações na audiência de custódia. Na delegacia, ainda existem uns detalhes interessantes. Tevemos duas meninas que trabalhavam com a gente, a Tamires e a Fabi. A Tamires era a minha diretor de produção. Então, levaram ela para dentro de uma sala, sem coação nenhuma, e disseram, olha, declara-te vítima ou serás também culpada. A Tamires não se declarou vítima e foi presa. Então, ela apenas conseguiu sair na audiência de custódia porque ela amamentava. E ficou sete meses de cárcere privado. A Fabi foi dada a mesmo tipo de instrução. A Fabi sucumbiu a essa... Prisão domiciliar, não cárcere privado. Não, não, perdão, perdão. A Fabi declarou-se vítima. Ela não sabe o que escreveram que ela teria dito. Tá? Então, ela também assinou um negócio e colocaram lá. E ela passou a ser mais uma das acusadoras. A Fabi, ela está no livro como sendo uma pessoa muito bonita, uma negra. A negra mais linda que eu já vi na minha vida. Exato. Você a descreve dessa forma. E qual era o papel dela dentro da produção, dentro da tua vida? Ela era a produção. Ela não, ela era a produção, amiga da gente. Assistente de produção. É. Ajudava com roupa, com... Maquiagem. Não, era mais maquiagem. Mais maquiagem, preparação de cabelos e tal, essas coisas. Exatamente. E ela, então, nesse momento, ela se coloca, então, como vítima também. É tal coisa, né? É uma menina negra, de comunidade, sem condições financeiras, tá? Você joga ela lá dentro, ela sabe o mal que ali... Ela sucumbiu à pressão, tá? E o nome da criatura que fez isso com ela, eu até esqueço. Tá lá na última página do livro. Não foi delegado da Vina, foi... José Carlos Batista da Silva. Todo mundo chamava de Batista. Carlos José Batista da Silva. Era o Batista. Sim. E ele delegado de polícia. Não, ele não é. Ele era inspetor. Mas um cara violento, corpulento, barbudo, corrada na mesa. Uma menina se assusta com esse tipo de pressão. Inclusive, o próprio ambiente já é... Não, é horrível. Um ambiente já... Um monte de homem ao redor dela, aquela pressão psicológica... Armados e... Aquela situação de coação. Então, ela sucumbiu. Quando ela chegou em um juízo, ela negou tudo isso daí, tá? Ela sentiu um ambiente de segurança, ela negou tudo. Então... E ela também fica presa. Também fica... Não, ela se declarou vítima. Ah, se declarou vítima, perdão. Então, ela não ficou presa. Entendi. Então, quer dizer, se colocar o número de arbitrariedades policial, prisão sem... Inflagrantes nem sequer tendo mandato, roubo daquilo ali, tortura... Enfim. Então, vamos só categorizar aqui. Por exemplo, o crime mais interessante aí. A prisão em flagrantes, ela tem algumas peculiaridades que ela deve ser atingida para que ela possa ser cumprida. Alguém tem que estar cometendo o crime, acabar de ter cometido o crime, ou após ter cometido o crime, estar em fuga. Ah, Evandro, 24 horas acaba. Se enfiar debaixo da cama... O que você estava dormindo antes de casa, não é? Não. Existe a situação de a pessoa estar sendo perseguida e durar durante semanas. Sim. Ainda assim estará em estado de flagrância. Ou aquele que comete o crime, que é o crime continuado. O crime continuado poderia ser o cárcere privado. Considerar que alguém tem alguém sobre si, sobre cárcere privado, sequestro, é um crime continuado. É interessante que elas que abriram a porta do edifício para os policiais. O cárcere é tão legal que elas... Ela tinha a chave... Ela tinha a chave da porta. Elas que abriram a porta para os policiais. Quando eu abri a porta, eu vou de cara com elas e os policiais juntos. Olha só que interessante. Adiantemos, então. Estamos lá, então, com essa moça, Carol, e mais a Luana. Elas, então, lhe acusam de ter, com elas, mantido a conjunção carnal sem a quiescência delas. Várias vezes por dia. Várias vezes por dia. Depois eu quero saber o nome do seu endocrinologista, que eu preciso ir visitá-lo. Quero também essa potência sexual toda para mim, entendeu? Para fazer isso e chegar na tua idade também com esse vigor físico e esse apetite sexual. Vamos fazer um... Não, a coisa é muito irônica. Tem que ser irônico, Everton. A coisa é muito irônica. Tem que ser irônico. Agora, na audiência de custódia, a coisa já muda. A audiência de custódia é feita quatro dias depois. Quatro dias depois. Incrível. Então, estava Marco Tamides, nosso meio, hoje é Mada, e eu na ponta, e fizeram aquelas acusações todas. A promotoria falou aquelas acusações todas. A advogada que estava conosco, embora a gente tivesse passado todos os... Tudo escrito para ela, que a gente conseguia 11 folhas, que foi a base desse livro, passamos todos os elementos para ela, pede que abra o telefone, ela falou, meus clientes são réus primários, têm residência fixa, conta em banco e não sei mais o que, poderiam responder em liberdade. Ela não passou uma informação que a gente passou para ela, nenhuma, porque ela partiu daquele princípio, o réu preso é muito melhor de se negociar. Daí a juíza virou para mim, assim... Essa juíza de qual foro que é? É da... Ali da... Esse nome, infelizmente, eu não tenho. Não, não, tudo bem, mas estou falando. É da cidade do Rio de Janeiro. Sim, é ali da audiência de custódia. Diz que eles rodam muito. Sim, não, não, não estou falando nem o juízo, estou falando qual foro. O foro, então, foi na cidade do Rio de Janeiro. Foi. Você foi preso na delegacia de Campo Grande. Ah, de Campo Grande. De Campo Grande. O caso em Niterói. Meu Deus do céu. Bom, daí ela... Falei, realmente houve literalidade. É cheio de inulidade, mas tem um negócio seguinte, vamos só lembrar do caso mais marcante de todos os que temos no Brasil hoje, inclusive, ter a descondenação de um condenado, bandido, safado, sem vergonha. Fala minha. Abra o aspas para mim. Foi desconsiderado depois de ser julgado, processado e condenado. Investigado, processado, condenado, julgado. Dinheiro devolvido, meu diretor. Depois, vamos lá. Em segunda instância, ele teve sua pena majorada. Em terceira instância, sua pena foi confirmada. Foi ao STF que confirmou tudo. Depois, ele teve a descondenação por conta de uma preliminar. O que é preliminar, gente? É lá no começo da ação, o advogado tem que falar, opa, peraí, temos uma preliminar aqui, que é a preliminar de furo. Esse juízo é incompetente para julgar essa coisa porque não é no local do fato. Então, a prerrogativa é do juízo de Niterói, não é juízo de Campo Grande. Não é do Fórum Regional de Campo Grande ou que o valha. Da mesma sorte, aconteceu para esse descondenado, entendeu? Falar que ele não poderia ser julgado em Curitiba, mas essa prova é preclusiva. Se você, em momento de preliminar, que é o início... Isso é que ele cês, né? É. Quando você vai lá e começar a falar, se você não fala isso, ela precui, ela morre. Se ela morre, você não pode mais falar. Aí ele fala depois, de anos depois, no STF, que é descondenado. Mas com você, não. No nosso caso, quando eu fui falar, a juíza me botou o dedo no rosto, apesar de estar bastante longe de mim. Houve alguma arbitrariedade na prisão? Eu falei, sim, meretíssima, se não calar a boca e dou voz de prisão por desacato. Hoje eu estou preso, pô. Mas eu tomaria mais uma por desacato. Ah, ficar preso duas vezes. Ah. É preso e de castigo. Ou seja, foi esse o clima que a gente enfrentou. A Tamires, por apresentar a certidão de nascimento do filho, ela era lactente. Ela ganhou uma tornozeleira bonita de presente e ficou esses sete meses e pouco em casa. Marco e eu, o Fernando, que era só técnico de som, pagou fiança. Mas o Marco e eu ficamos sete meses. Sete meses. E alguns dias. Só alguns dias já são algo impensável. Mas lá dentro, o que eu resolvi fazer para não enlouquecer? Conta para o pessoal agora, que é uma parte interessante. Eu pedi para falar com o diretor e falei, olha, eu vou escrever... Você ficou preso aonde? Na cidade da polícia? Você ficou no presídio de Bagus? Sim. O Marco ficou junto contigo? Não, porque ele não era idoso. Ele ficou primeiro em Patrícia Scioli. Sim. Depois conseguiram uma transferência dele por bulhões, que ele era de resente. Sim. Tá? Então, e detalhe, eu não sabia do Marco e ele não sabia de mim. Também estava vivo. Tá? Nem isso. Tá? O presídio que eu fiquei não tinha celular, não tinha nada. Incrível. 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 Tá? Mas eu fiquei... Não tinha tóxica, não tinha nada. Mas por ali circulava muita gente. E eu resolvi, então, procurei o diretor e falei, olha, vou escrever sobre tudo que está acontecendo aqui. Tá? Ele teve a inteligência de não tentar impedir. Tá? Pelo contrário. Frequentemente, eu conseguia ter acesso aos processos. Me contavam uma história e eu conseguia ter acesso aos processos. Então, conheci figuras incríveis. O Peruinha. O Peruinha. O Peruinha que não conhece, aí vai no Globoplay lá, que tem lá o nome do jogo. É. Tem mil citações. Sim. Um benfeitor da região ali de Pilares. Isso. Grande figura. É, benfeitor mesmo. Não, benfeitor sim. Não, benfeitor. Estou falando, estou falando, enaltecendo a pessoa dele. O quão o Rio de Janeiro é maluco. Aonde se enaltece uma pessoa que é um contraventor. Contraventor. Exatamente. Que é um cometedor de crimes. Mas eu, por exemplo, entrevistei os caras que roubaram os quadros da Tarsila Damaral. Mas eu, que sou artista plástico também, tive o maior interesse. Mas ele realmente era muito fechado. E entrevistei dezenas de casos. E posso dizer que pelo menos umas cinco ou seis pessoas, eu acho que ajudei a tirar da cadeia. Encontrei um pastor maluco, chato, abessa lá. E eu sou espírito, ele me chamava de macumbeiro. Mas enfim. Eu tenho que explicar. Macumba é um instrumento de percussão. Isso é macumba. Macumba é isso. Macumba. Pode procurar aí, meu diretor. Procura aí no Google. Eu sou kardecista. Acho fantásticas as religiões de matrizes afro. Não tenho o menor problema com elas. Mas ele usava disso como um elemento pejorativo. Mesmo assim, eu descobri que esse cara estava, foi preso por três anos, dois, três anos. E estava lá sete. Alguém esqueceu dele. O sistema esqueceu dele. Eu chamei, falei para um guarda, chamou a defensoria pública. E uma semana ele estava na rua. Agora, eu fui muito em cima. Eu fui engenheiro ano passado. Então, eu fui muito em cima do valor financeiro. O que isso significava para o Estado? Sete anos vezes R$2.400, R$2.500 por mês. Sete meses. Sete anos. Sete anos do cara. Sete anos, calculei o número de meses vezes o valor de mês. E fui lá, cheguei o valor que dava ter essa prisão indevida. E comecei a ver um dos casos mais sensíveis que eu conto aqui do Hugo. O Hugo era um motorista de táxi. Pegou três moças na central do Brasil, levou para Rocinha, para um baile funk. Ele não tem nada a ver com isso. Leva, paga, recebe e continua o seu serviço. Essas moças falaram para papai e mamãe, que todas elas menores, que iriam para a casa de uma tia em Jacarepaguá. Chegou de madrugada, o pai ligou para uma delas. Onde é que tu está? Ah, papai, o motorista nos ameaçou, levou para a Floresta da Tijuca, violentando nós três. Esse homem apanhou muito, muito, muito. Imagina. Tá, lá dentro. Detalhe. Domou 20 e não sei quantos anos de cadeia. Como a pena foi muito alta, exigiram um segundo julgamento. É, quando ultrapassa 20 anos, é possibilidade de novo julgamento. Novo julgamento. E nesse julgamento apareceu uma multa de trânsito dele ultrapassando um sinal vermelho aqui na Avenida das Américas. Que maravilha termos o sistema tão bom. Tão bom. E isso o salva. Tá, isso tirou esse homem da cadeia, mas saiu tudo super bem. Sem carro, sem casa, sem família, sem nada. E ainda tendo passado tempos na cadeia, não muito agradáveis pela condição que eu entrou. Com o custo deste homem para o Estado. Eu não sei nem mensurar o custo da paralisação de trabalho dele. Fora homem. Eu não tenho, não tenho essa noção. Não quantificado. Estou calculando este valor. Ah, ele tinha um filho de 9 anos. Então, mais um auxílio reclusão de um salário e meio. Então, eu calculei o valor que custou esse homem para o Estado. Eu não estou calculando o custo de paralisação dele como trabalhador. Sim. Só o custo de manutenção dele dentro do sistema. E fui somando isso daí e encontrei um valor pequenininho. Tal de um bilhão de reais por ano. É, um milhão, o senhor quer dizer. Bi. Bi. Com B. Com B. Com B. B, bravo. B, bravo. É. Bilhão de reais. Quem lê isso? Isso no Estado do Rio de Janeiro. São mil milhões. Mil milhões. É, não. É só para a gente poder entender o número. Isso dentro do Estado do Rio de Janeiro. Só dentro do Estado do Rio de Janeiro. Não é Brasil inteiro, não. Não, Brasil é 10. Ah, entendi. E está bem qualificado esse número. Quer dizer, às vezes a pessoa não se preocupa com o preso sem saber que 30% daqueles caras não eram para estar lá. A prova disso é que 30% sai na primeira audiência ou antes da primeira audiência. Então, se ele sai na primeira audiência ou antes da primeira audiência, não era para ter sido preso. Então, eu fui a números, coloquei dezenas de casos aí, casos até divertidos, de Pantanal lá dentro, etc. Mas eu fui muito específico. O Pantanal, é só para poder já fazer um spoiler do livro, mas compra o livro. Compra o livro, por favor. O preço da injustiça. A gente vai colocar diversas vezes aí o Calvoso, nosso editor, vai fazer essa gentileza para a gente colocar aonde encontrar o livro. Ah, Ivan, não sei onde é que encontra. O Calvoso vai nos ajudar. É, no momento onde passava a novela Pantanal, uma novela da Globo, uma regravação da Manchete, extinta da Manchete. Era o momento de silêncio. Ninguém falava. Ninguém falava. Se alguém levantasse, fizesse assim, o pessoal já se irritava. Então, aquele bando de bandido perigoso parava para assistir Pantanal. Então, o... Não podia ir no banheiro, a não ser por emergência, para não passar na frente dos outros. Então, vamos falar agora ao secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, reprise Pantanal todos os dias, durante 24 horas por dia, ininterruptamente. Aí não teremos... Vai ter uma calmaria na cadeia. Não teremos mais nenhuma rebelião e os nossos amigos policiais penais não sofrerão absolutamente nada na mão desses malfeitores que amam Pantanal. Tem casos gozadíssimos aqui no livro a respeito da programação de TV. Novela era uma coisa, assim, absurda. Mas, quer dizer, eu dou toda a visão de casos lá de dentro. Teve um caso, por exemplo, que inclusive eu coloco a versão dele que não deixaram falar. Era o caso do Ferro Velho, que um policial foi, inclusive, morto e jogado no rio. Eu tenho a versão do cara do Ferro Velho. Eles erraram mil vezes. Mas, entender... Aquela palavra que a gente não pode falar... Miliciano não pode falar. Não pode falar que eles estavam sendo, talvez, coagidos. E que não pôde falar e não foi entrevistado em delegacia, não teve audiência de custódia. Ele só vai conseguir tentar falar alguma coisa no julgamento em si. Mas o julgamento em si, sem audiência de custódia, ela não pode acontecer. É necessário que o faça por conta de ilegalidade e nulidade da própria situação da prisão. É condício sine qua non, melhor. É uma condição necessária para que possa acontecer o ato jurídico perfeito. É a necessidade de dar audiência de custódia. Se alguém, esse caso do Hugo, que as três moças declararam isso, as três eram... O taxista. O taxista. Eram três menores de idade, deram declaração numa delegacia de mulher, sem advogado, sem conselheiro tutelar e sem responsável. E a delegada não quis fazer corpo de delito porque achou que era indigna com as meninas. É, eu estou tentando não falar o palavrão aqui, mas eu vou tentar não falar. Peraí, olha só. Quando existe, então, a suspeita de uma violência contra criança e adolescente, e a gente atua muito nisso aqui, a gente briga muito por essa situação, existe uma situação que é chamada de conselheiro tutelar. Sim. Essas pessoas são, inclusive, eleitas. Que é uma pessoa preparada... São pessoas preparadas. Para entender se aquilo ali aconteceu e o trauma que pode ter gerado. E não são funcionários públicos de carreira, são pessoas eleitas pelo povo com mandato eletivo. Sim. São votados pela própria sociedade que escolhem. Então, melhor, eles escolhem, querem, inclusive, se candidatam a esse exercício como sendo a coisa que lhe convém por interesse próprio. Então, esse conselheiro tutelar necessário não estava lá. Não. Não existia defensor e a situação do... Não havia familiar? Também não exige familiar. Ou melhor, ela não tinha procurador algum. Com uma criança falando, ela só poderia ser ouvida nessa situação com assistência psicossocial. Seria, ao menos, uma psicóloga estando ali falando com ela. Ok. Isso daí nada aconteceu. Então, essas crianças, vamos colocar assim, essas jovens, essas menores, não são levadas... É, eram quase maiores, 17 anos, coisa parecida. São jovens. Sim. São menores de idade. Não têm responsabilidade... Penal. 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 Então, são menores para o quadro penal. Mas ainda precisam de ser assistidas. Não estão assistidas pelos pais responsáveis, tutelar e, na situação de possibilidade de violência, não são levadas a corpo de delito, porque seria muito invasivo. Invasivo. Seria muito constrangedor. Constrangedor. Então, é mais fácil prender aquele homem, destruir a vida dele e, depois, descobrem que ele era inocente, daí libertam-no. Está resolvido. Desculpa. Não era para você estar preso, não pode voltar para casa. Não, desculpa é uma coisa interessante. No meu julgamento, eu tive desculpas. Sério? Sério, a juíza ouviu só a acusação, não chegou a ouvir nem a defesa. Quando ela ouviu aquela quantidade absurda de asneira, eu não via os depoimentos, eu fiquei restrito a uma sala de identificação, mas eu ouvi os gritos, eu não sabia que gritos eram aqueles. A juíza gritando com as nossas acusadoras. Então, mas só para pontuar também, uma pessoa, quando existe alguém que acusa de um tipo de violência, ela pode se sentir intimidada. Então, o juízo faz, então, a segregação daquela pessoa a uma sala distinta de onde estão sendo ouvidas, então, as vítimas, para que elas não fiquem constrangidas e, em algum momento, não digam qualquer coisa porque aquela pessoa poderia intimidar. E o senhor é uma pessoa extremamente intimidatória. Sim. Inclusive, do jeito que eu estava, meu amigo, se me empurrasse, eu caía. Não, mas, pô, um homem com uma voracidade que o senhor tem sexual, da altura dos seus setenta e poucos anos e que tem conjunção carnal com duas mulheres durante várias vezes ao dia, isso é um espetáculo. Espetáculo. De novo. Por favor, eu e Calvoso queremos o endereço do seu endocrinologista. Por favor. Mas, inclusive, minha endocrinologista estava me tratando por impotência total. Era um dos tratamentos que eu estava tendo, para ter uma ideia, e eu tinha isso com receitas médicas. Sim, porque o senhor é convalescente de algumas doenças que lhe acometem, lamentavelmente, inclusive a diabetes. Exatamente. Mas, não tem problema de dizer isso em público, até para mostrar em que ponto a justiça ou a injustiça chega. Mas, a juíza Daniela Assumpção, ela era conhecida por martelinho de ouro. Se alguém ia ficar de 20 a 30 anos, ela arranjava um jeito de ficar 50. Ela ouviu apenas a acusação. Quando ela terminou de ouvir a acusação, ela colocou os réus, um ao lado do outro, com exceção do Marcos, que estava em Resende. Então, ele dizia assim, olha, a justiça, eu tenho isso gravado. A justiça brasileira acerta. Raramente a justiça erra. Mas, para vocês, em nome da justiça brasileira, eu tenho que pedir perdão. Isso só de ouvir a acusação. O nome dela é Marcela Assumpção. Não, não é Marcela, Daniela. Daniela. Ela está na dedicatória do livro. Faço aqui minha homenagem à doutora Daniela, é isso? Vou dar o nome completo aqui, que eu não me recordo. Daniela Barbosa Assumpção de Souza. Doutora Daniela Barbosa Assumpção, qual o último nome? De Souza. De Souza. Faço aqui minhas homenagens à vossa excelência em exatamente fazer o que a Tela Judicional do Estado viveu, que é julgar, não pura e simplesmente papéis, mas sim vidas humanas. Ao juiz é condicionado a ele, no momento da apresentação de provas, a fazer exatamente isso. Quando vê-se que ali não se sustenta uma acusação, ela pode simplesmente não receber. Então, o que é isso? Explicando às pessoas, mais ou menos, como é a AN do Direito. Então, um delegado de polícia envia um inquérito ao Ministério Público, que é o dono da ação. Ele, então, ele é o advogado do povo, entre aspas. Esse advogado do povo, ele chega, foi um crime cometido, ele vai e envia ao juízo a chamada denúncia. O juiz olha aquilo e fala assim, é, vamos prosseguir, e prossegue. Em determinado momento, não, não existe. Ele vai lá e pode extinguir aquele processo ou arquivando. Pode receber do Ministério Público aquela denúncia e falar, não vou colocar para frente, porque isso também não se sustenta e também é arquivo. Então, esses são alguns momentos para que a pessoa possa imaginar. E outra coisa que eu quero que fique bem claro às pessoas que não são do direito e que, às vezes, tem na sede da prisão a vingança, não a justiça, é vingança. Aí é vingança. Essa pessoa tem que continuar presa. Não. O nosso sistema judiciário, a nossa organização de justiça, ela não traz essa situação. O que ela traz? Ela traz que alguém é investigado e, se essa pessoa que for presa cometendo ou cometido um crime ou que ela possa fazer qualquer coisa que venha prejudicar as investigações até que ela seja processada, julgada e condenada, ela fique, então, presa. Não existe pré-cadeia, nem pré-julgamento, nem cumprimento de pena em regime prisional enquanto um processo anda. Isso acontece, Evandro? Sim, muitas das vezes. E, muitas das vezes, a pessoa que, mesmo cometendo um crime, tendo ficado tanto tempo presa até o seu julgamento, o que vai acontecer com ela? Ela é julgada e é colocada para a rua. E fala assim, mas que justiça é essa que solta a pessoa? Ela ficou mais tempo presa no pré-julgamento do que no momento do seu julgamento. Inclusive, existem alguns detalhes muito interessantes. A promotora que pediu a nossa prisão fez uma série de alegações. Quando ela foi ver o tais dos Instagrams das moças, que mostravam que não havia cárcere, que não havia nada, que não havia pressão nenhuma, ela pediu uma coisa interessantíssima. Pediu que a juíza excluísse os Instagrams. E a juíza falou não. Ali quebrou realmente toda... Porque os Instagrams... Outra coisa, a Carol alega que veio para o Rio em janeiro, quando ela abriu a empresa dela em setembro, no ano anterior. Então, vai lá no Banco Santander, a conta está aberta. Ela alegou que não sabia que as fotos dela estavam sendo usadas. Ela passava pelos Instagrams, se quebrar, surgiu dos Instagrams, é a voz dela passando o pix dela no Banco Itaú para receber os depósitos do pessoal que comprava as revistas delas. Meu Deus do céu. Então, é um negócio assim... É tão indecoroso. E o que nós estamos falando aqui? Estão aqui amigos seus que vieram? Tem aqui também a sua advogada também? Não, não. Não está aqui. Não está aqui. Não, não. Meus advogados, inclusive, também são homenageados. Sim. Não os advogados que estavam comigo durante esse processo. Que eu acho que eles não fizeram nada. Foi aquele conceito. Sim. O preso... O réu preso é muito melhor do que o réu solto. Mas os advogados que hoje estão acionando o Estado, as mídias, etc., estão até sendo homenageados no livro. Assim como um determinado guarda de desipe, pela maneira educada, cortece e correta que ele tratava todo mundo lá. Então, a gente tem essa situação toda, então, configurada de uma promotoria que ele pede inúmeras coisas, inclusive retirada dessas provas. Bicho, não dá para entender o tamanho de quantidade de... Irregularidades. Irregularidades que existem num processo tão simples de acabar. Só que a gente coloca nome. O livro dá nome aos bois. Dá o nome da promotora, dá o nome dos policiais envolvidos. O livro, ele não filtra ninguém. É, Bertão, você não tem medo após a publicação? Não, a nossa entrevista... Logicamente, a gente tem um alcance... Por estar na internet, a gente tem um alcance mundial. Mas só que a gente não consegue atingir, ainda mais quando a gente está falando de um tema tão específico, tão... É duro. A gente nem sabe como é que vai ser entrega da própria plataforma. Eu sou espírito. Beleza, velho. Beleza, mas o espírito morre também, pô. Não, mas vamos entender isso. Eu sou espírito. Dentro do meu conceito de vida, a gente não sofre ou ganha ou faz nada que não tenha merecimento. Então, os primeiros dois meses lá, eu fiquei sozinho. A única pessoa que tinha lá de fora, meu pai, com 93 anos, que inclusive ficou desassistido. Ele sabendo da sua prisão? Sabia, mas ele chegou a acreditar que aquilo não fosse verdade. Tão podre que foi a ação da mídia. Mas a gente fica lá, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu impedi dois suicídios lá dentro. Porque o culpado, ele sabe o que é culpado. O inocente entra em crise. E eu passei por essa crise. O que eu estou fazendo aqui? Daí que eu comecei a entender que eu, por alguma razão, fui colocado lá com uma missão de tentar liberar esse um bilhão de reais por ano para o estado do Rio de Janeiro, com sugestões práticas. Então, eu acho que sugeri muita coisa. Eu acho que o preso tem que ser ouvido. Porque se ele não for ouvido em delegacia, muitos vão deixar de ser presos. O delegado declara. Não, ele não quis falar. Quando isso é declaradamente uma mentira, esse delegado tem que ser punido. Porque ele não vai mais fazer esse tipo de coisa. Então, eu até cito o caso aqui. Um garoto no sapel mangueira é preso. Se ele é culpado ou inocente, pouco importa. Ele tem que ser declarado com o mando vermelho. Porque senão, na saída, ele morre. Tem que ser faccionado, então, ao momento em que... Então, ele chega lá. Não, eu sou comando vermelho. Daí, alguém chega para ele e diz, Filhinho, vem cá, tu estava trabalhando. É, eu era futebol. Então, nós vamos pagar para a tua família o que tu recebias. A gente paga. Só com um detalhe. Na saída, tu é meu. Meu Deus do céu. Então, eu coloco... Tem um capítulo aqui chamado Sociedade Doente, que tu deve ter chegado a ver. Mostra o tipo de organização criminosa que existe dentro de uma cadeia. Então, prender um inocente é um negócio assim que tem que ser eliminado. A pessoa tem que ser ouvida em delegacia. Não quer falar, Filhinho, declara que não quer falar. E não simplesmente printar o nome dele dizendo que ele não quer falar. A audiência de custódia tem que ser ouvido. Então, mas foi para isso que ela existiu. Para isso que ela foi criada. Em 24 horas a pessoa tem... Mas se não acontecer isso, a prisão é nula. Então, vamos fazer o seguinte. A prisão é nula. Entra dentro de um presídio e vê quem que responde em 24 horas para um juiz. É, Everton. Praticamente zero. É, Everton. Todas elas são nulas. Então, senhores advogados que não têm nada para fazer nas suas casas, vamos lá. Vamos tirar todo mundo da cadeia e mostrar que o sistema faliu. Não, Everton. Porque a pessoa fica mais de 24 horas em delegacia. Existe a necessidade, existe a necessidade, Everton, do crime ser individualizado. Qual crime que tu cometeste, falando agora em bom gauchês, entendeu? Qual crime que tu cometeste e qual sua participação nesse crime se houve mais alguém? Se não é ali individualizado a tua pena, o teu crime, você tem que sair imediatamente. Não, mas se em 24 horas não acontecer, não é como acontecer em hoje de janeiro, não. Ministério Público. Olhando para a câmera. Sim. Pelo amor de Deus, façam uma auditoria dentro das cadeias e verifiquem quantos são ouvidos nas 24 horas. Zero. Não existe isso. Vamos pedir ao nosso amigo Marcelo Rocha Monteiro. Não existe isso. Do Ministério Público. Quantos que podem chegar a falar com o delegado? Muito poucos. Normalmente o delegado ouve aquele que ele tem certeza que cometeu crime. Se ele tem dúvida, ele não escuta. Vou te dar um exemplo. Olha só. Excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro. Venho aqui com muito respeito a falar com vossa excelência, para que vossa excelência coloque coloque também as câmeras, ao invés de colocar no PSOL do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro, coloque também na promotoria de justiça, no Tribunal de Justiça, coloque uma câmara dos seus juízes, dos senhores promotores, dos senhores delegados de polícia civil. Um delegado, ele tinha que entender o seguinte, se ele prende uma coisa, uma pessoa, uma coisa, como eles chamam, e essa coisa ou pessoa é libertada imediatamente na primeira audiência, ele tinha que ser notificado, dizer assim, poxa, eu errei. Na pior das hipóteses, isso não acontece. Eles erram, 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 e não acontece absolutamente nada. Tinha que ter um índice, uma estatística, alguma coisa assim. Segunda coisa, a pessoa tem o direito de falar, não fala. Os telefones, o celular, não, quero falar. A câmera no policial militar, no policial civil, não, tá ligado. Não quero falar, não quero falar. Tá gravado. Tá gravado, isso não existe. Praticamente ninguém é ouvido por um juiz em 24 horas. É praticamente zero esse número, porque fica em delegacia, fica mais do que 24 horas. Tem que ser ouvido, cara. Na audiência de custódia, não é ouvido. Gente, eu não estou defendendo preso nenhum, eu estou defendendo a justiça. E a partir do momento que essas pessoas puderem falar, uma grande quantidade de pessoas que poderia não ser presa, não vai ser presa. Vai ter menos gente lá. Vai ser mais fácil administrar. O custo vai ser menor. Eu bato muito. Deixa eu te dar um caso. Está até no livro aqui. Esqueci o nome dele. Ele era motorista de um caminhão, trabalhava 40 anos numa empresa, alguém que trabalha 40 anos numa mesma empresa, merece o respeito. Não é, não ficou pulando... Mas não é 40 anos de serviço público, não. 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 Uma empresa como caminhão, caminhoneiro. O cara ia trabalhar todo dia, tinha responsabilidade. Exatamente. Porque tem alguns que ficam 40 anos de serviço público. Essa empresa, o que ela fazia? Não fazem falta nenhuma. Esse rapaz, já é um senhor, que já conheci com mais de 60 anos também, trabalhava numa empresa que tinha a caçamba e a carreta. Então, onde ficava o motorista, eles largavam a caçamba no local para ficar carregando, iam fazer outra carga, voltavam, enfim. Ele ia buscar uma caçamba com tubos. A carreta. É, uma carreta com tubos. E estava com uma ordem de serviço, tudo direitinho. Corta essa cena, vamos para uma cena no meio da Avenida Dutra. A Dutra, para quem não sabe, é só a principal rodovia brasileira. É a principal avenida do Brasil. Ele liga o bairro do Rio de Janeiro ao bairro de São Paulo. E um caminhão de pescado. O motorista declara que ele foi abordado por um carro prata, que ele não sabe dizer qual o modelo, por algumas pessoas que ele não sabe dizer quantas, e com armamento que ele não sabe dizer qual. Isso está no inquérito. E foi obrigado para ir para Gramacho. Sim, Gramacho é um bairro de Duque de Caxias, bastante desprovido de beleza. Isso. Mas foi para Gramacho. Estão falando um monte de coisa. Ontem é um lixão de Gramacho. Foi para Gramacho. Bem degradado. E lá começaram a fazer a descarga do caminhão dele. Ele ficou ameaçado, amarrado, etc. E aí ele aprendeu a contar. Inclusive esses assaltantes devem ser contratados pelo Mobral. Porque da vinda da Dutra, que ele não sabia contar até quatro, ele aprendeu a contar até quinze. Ele falou que foram quinze homens que descarregaram o caminhão. Mas tudo bem. Na Dutra ali tem um monte de chapa que a gente contrata ali. Então, quinze homens descarregaram o caminhão. Como estava demorando a descarregar, e passou Edmilson. Passou o caminhão do Edmilson, sequestraram o caminhão do Edmilson e colocaram a caçamba. A carreta do cavalo dele. E descarregar do outro local também. Havia um soldado lá de direita, um soldado de esquerda, e um soldado na moto fazendo escolta. Chegou a polícia. Quem que foi preso? O motorista do caminhão. O Edmilson. Único. Vamos até admitir que houvesse uma suspeita que ele participava daquilo. Qual é a primeira coisa que o delegado de polícia tem que fazer? Meu filho, quem são os outros? O delegado achou que não precisava falar em delegacia. Manteve esse rapaz. Ou seja, por que ele não quer ouvir esse homem? Porque ele não quer descobrir absolutamente nada. E casos como esses, eu cito vários. Eu não sei o nome do delegado. Mas se pegar o nome do processo do Edmilson, vai chegar no nome do delegado. Alguém tem que começar a fazer essa vistoria. Então, voltando ao caso do medo. Eu entendi que essa é a minha missão. Eu sei que eu posso encontrar uma bala amanhã. Mas o que eu não posso é ir para outra vida com o débito de ter sido covarde. Então, para a gente já ir chegando ao nosso capítulo final do nosso bate-papo. Entrevista não, porque eu não sou entrevistador. Eu sou um cara indignado com muita coisa. E boto minha indignação. Há muito a ferro e fogo. Minha indignação maior é com o Código Penal Brasileiro e com as nossas leis, que são extremamente ultrapassadas. Mas isso fica para outro episódio. Esse episódio de hoje, aonde o meu amigo, se é que me permite... Mas com certeza, é um prazer, é um mérito ouvir essa palavra de ti. É um amigo Everton, que começa seu nome também com EV. Para mim, faz muita menção de podermos ser irmãos. Inclusive, nosso pai tem escolhido nossos nomes de Evandro e Everton. Então, somos bem próximos nisso também. E por essa irmandade que se faz agora, aonde o meu irmão Everton quer chegar com a tua denúncia, com o teu livro, aonde você quer chegar, a quem você quer atingir e com quem você quer falar? Eu queria que o sistema penal brasileiro fosse mais eficiente, prendesse quem é culpado e não inocente. Não botasse esse custo que hoje a cadeia custa mais para o Estado do Rio de Janeiro que a escola básica. Se gasta mais de dinheiro com cadeia que com escola básica. Eu acho que é uma coisa assim que arrepia toda vez que eu falo. Em um AD de péssima qualidade, não digo das instalações, mas... Não ressocializa nada. Não é feito para isso. É feito para tirar aquela pessoa e ela sair com raiva lá de dentro. A única ressocialização que tem ainda são o sistema religioso. E a cooptação de organizações criminosas em cooptar essas pessoas. Isso não é ressocializante. Não existe um estímulo à leitura. Não existe um estímulo à alfabetização. Não existe um estímulo ao trabalho. Não existe estímulo a qualquer coisa boa lá dentro. Podia-se pegar esse período para fazer esse pessoal estudar. Para dar um emprego para eles. E a gente tem sistemas, inclusive públicos, que são sistemas S. Todos os sistemas S podem atender essas pessoas de maneira a não onerar o Estado. Não, podia pegar uma empresa de reflorestamento, muda de árvore. O pessoal em prisão semiaberta sai para plantar árvore. Eu estou citando... Isso não é dignificante ao homem. Isso é degradante. Vai alguém, algum sem luz. Não, isso não é de botar a pessoa a fazer. Isso é trabalho forçado. Estamos voltando à época da Inquisição. Ah, vai, capinão, passo, cambado de chato, mimizento. Não, com certeza. E o pessoal lá dentro vai querer, porque colocam em 12 metros quadrados 30 homens. Isso é insuportável. Eu, como cidadão brasileiro, nascido em Minas Gerais e morador do Rio de Janeiro há muitos anos, quase já metade da minha vida morando no Estado do Rio de Janeiro, eu te peço desculpas. Pelo nosso poder judiciário, pelo feito passar, por mais de sete meses, injustamente, sem uma prisão. Foi útil a partir do momento que eu participei da escrita deste livro. Eu escrevi como roteiro de cinema. O Marco, também, que é diretor, escreveu uma parte como roteiro de cinema. E a editora arranjou a Minerva, que deu um ambiente mais literário. Ele é um roteiro de cinema. Ele é um roteiro de cinema. Ele é um roteiro de cinema muito bem escrito. Inclusive, gente, é uma leitura extremamente agradável e simpática, diferente das leituras que pode se ver de um livro que tem o nome colocado, com Minerva à frente, com Artemis ao fundo, com Justiça à capa. Ele é um livro que te coloca dentro da história porque é muito bem escrito em você conhecer as pessoas, inclusive suas vestimentas, como se vestem, como se portam, como falam. É, aí eu diria, é o roteirista de cinema que tem esse tipo de hábito. Espetacular. É um leitor extremamente agradável. O roteirista de cinema descreve o ambiente, descreve a solução, descreve tudo. Então, é uma característica do roteirista. Espetacular. É, Verton, os próximos passos que você vai ter com esse livro agora, para onde você vai? É, nós vamos, eu vou agora para Mato Grosso, passar 15 dias filmando. Primeiro filme, 8K da América Latina. Tem alguém aqui no Estúdio Centro. Que deve estar tendo frenesi, né? Que deve estar tendo frenesi. E, de antemão, já agradeço de novo, mais uma vez, ao Estúdio Centro, na pessoa de Maurício Pinto, que hoje tem uma honra de estar sendo dirigido por ele. Aliás, eu nunca vi um estúdio tão bem organizado, sortido, equipado, como esse. Eu nunca vi nada parecido. Isso aqui é um ponto, nós não estamos no Brasil. É, eu falo que isso daqui é bem top de linha mesmo, e o nego não acredita. Então, entrem lá no arroba Estúdio Centro, entrem lá no arroba Entendi Direito, se inscrevam no canal, curtam. Inclusive, tem lá nos shorts, é uma filmagem que eu faço, mostrando o Estúdio Centro para todo mundo, para vocês conhecerem a tecnologia que a gente tem, equipamentos que são aqui do estúdio. Agradeço de novo ao Maurício Pinto, agradeço de novo ao Luciano Lavô, ao Gabriel, que são os proprietários do Estúdio Centro. Mas rapidamente te respondendo. E agradeço só para não esquecer de ninguém, agradeço o pessoal de apoio que está atrás da gente, que faz a coisa acontecer, a Karina, o Dantas, a Larissa, a um monstrinho que fica ali nos computadores, que é o Vicente Lavô, que sem essas pessoas, o Carlinhos, que hoje não está aqui, ele está em uma unidade móvel do Estúdio Centro, lá em Brasília, fazendo captação de áudio, vídeo, de som, de um grande show. Isso aqui não existe no Brasil. É. Eu estou tentando fazer alguma outra coisa que não existe, que é câmeras, drones de 8K, filmagens de 8K, som de alta qualidade, edição de 8K. Por quê? Eu quero fazer cinema de Brasil para o exterior. Esse aqui é um guia turístico com aventura, com investigação, com etc, etc, etc. E eu quero fazer um filme para ir lá para fora. Então, lá fora não tem mais 4K. Lá fora é 8K. Então, nós estamos fazendo isso em 8K e eu vou filmar, durante 15 dias agora, no Mato Grosso, o primeiro projeto em 8K. Tá, e depois eu quero só te passar o nome de Manuel Tavares, que foi entrevistado, está em entrevista dele no canal, tem só 38 anos de Globo e está aqui na Century. E eu pretendo, depois disso, ir à Brasília. Da mesma maneira que eu te conheci na Alerje, nós estamos procurando os deputados estaduais pedindo socorro. Não é para mim, eu já estou livre. Como eu sempre disse, minha rua está asfaltada, filho meu não está precisando de trabalho. Quer dizer, eu não fui pedir nada para mim. Eu fui lá pedir socorro pelo Brasil. Nós vamos para Brasília procurar os deputados federais e senadores, ministros da STF, tentando deixar um livro deste para cada um. Eu vou colocar para você o contato de todos os deputados federais que eu tenho, que são amigos. Falo aqui em nome do delegado Palumbo, de São Paulo. O delegado Paulo Bilinski, também foi secretário de Segurança Pública, do Estado de São Paulo, também é um delegado amigo. É um deputado atuante, amigo. O Marcelo Van Raten. Vou lhe colocar e colocar também Domingo Sávio, de Minas Gerais, que é um deputado excepcional, muito atuante. O Misael Varela, também, da minha querida, amada cidade de Muriaé. A gente vai pedir a todos esses deputados federais que a gente tem contato, as outras que eu não nominei aqui, mas eu vou lhe passar o contato de todos, para que você entre em contato com eles e fale meu nome. Será um prazer enorme. E receba esse livro. Deputado Ottonio de Paula, aqui do Estado do Rio de Janeiro, inclusive, também o entrevistamos aqui. Deputado Júlio Lopes, também, a gente tem contato com ele, a gente vai pedir. O deputado General Pazuello, também é um grande amigo, também, da nossa luta aí. A gente vai estar falando com ele, com a assessoria dele, com outros deputados que a gente puder tratar, a gente vai colocar à sua disposição, é o que a gente pode fazer. E no governo do Estado do Rio de Janeiro, nós gostaríamos de fazer chegar as pessoas de direito. Imagina só, eu ter menos gente na cadeia, gastar um bilhão de reais. Rio de Janeiro não precisa de dinheiro, está sobrando dinheiro. Um bilhão de reais, não faz falta nenhum. E gente que podia estar trabalhando, gente. Está sendo erradamente presa. Aos que merecem cadeia, aos amigos dos favores da lei, aos inimigos rigoros da lei, mas tudo sob a lei. Aqueles que estiverem que estão presos, que fiquem presos durante bastante tempo, e lá, cumpram pena. Aqueles que não... E sejam ressocializados. Sim. E de alguma forma lá dentro possam ser produtivos. Nós divergimos aí em determinados momentos aí, agora nesse final. Mas tudo bem. Eu acho que o cara, primeiro, ele tem que ter medo de tomar cadeia, quando no cometimento de crime. Sim. E eu não quero cadeia para ressocializar ninguém. Eu quero cadeia para o cara ter medo de entrar dentro dela. E não vir a cometer crime por conta de medo de cadeia. Esse é um posicionamento muito particular meu. E a gente não vai julgá-lo aqui. Meu amigo Everton, meu irmão Everton, eu te deixo essa caneca como lembrança. Ah, vai ficar lindíssimo. Só não fala que você é colecionador de caneca. Porque, porra, todo mundo que eu dou caneca fala que eu não odeio quem fala isso. Sou colecionador de caneca? Mentira! Mais uma vez! Ninguém coleciona caneca, pô. Eu vou mandar fotografia para ti. Brincadeira, cara. O William Douglas falou alguma coisa, o desembargador federal. O outro, o Marcelo Rocha Mantê. Vou te mandar fotografia. Meu Deus do céu, eu não sabia quantos colecionadores de caneca tem no mundo. Meu Deus do céu. Eu criarei o sindicato, já que tem um presidente igual de sindicato. Eu vou criar um sindicato, já que agora vai ter contribuição de novo. Vou criar o sindicato dos colecionadores de caneca. Eu seria o presidente deles. Mais uma coisa importante. Vai! Esse livro, ele é vendido. Suas considerações finais. Ele é vendido, mas ele pode ser doado. Nós temos vários projetos aprovados no Ministério da Cultura. E as pessoas que tiverem seu imposto de renda, pessoas físicas ou jurídicas, e quiserem nos ajudar a desenvolver cultura, nós daremos livros e cachaça de exportação e outras coisas como brinde. Ou seja, as pessoas não precisam nem comprar. Ganham. O Carlos vai colocar o endereço aqui. Gente, Everton, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela honra de poder bater esse papo contigo. Sinto-me orgulhoso de chamá-lo de amigo. Eu estou junto contigo. Gente, muito obrigado por estarem até agora nos assistindo aqui no canal Entendi Direito. Grande abraço. Fiquem com Deus.